Olá pessoal estou aqui na loja Closet Neves essa loja é uma loja fabricante com ótimos preços eu já estou aqui com a Josaine que vai estar mostrando um pouco dos modelos para gente tudo bem Josaine Oi Diego boa tarde tudo bem eu vou começar mostrando o nosso modelo no decote verde olha que linda essa estampa aí pessoal ó cada estampa mais linda que a outra a gola redonda ótima olha essa Diego animal print olha que linda aí pessoal qualidade os detalhes ó esse tecido é bem leve não fica transparente olha aqui perfeito aí ó qual que é o tamanho dela PMG GG e extra G os nossos tamanhos são bons tá olha essa estampa aqui Diego linda que tá super chique olha essa aqui amarelo com preto está linda e qual que é o valor atacado e ela tá saindo a 45 reais a blusa com manga né com estampas ótimo ó e aí pessoal ó várias estampas ó estampas exclusivo aqui da marca Diego temos também a nossa regata a nossa regata alça mais larga no valor de 30 reais no atacado o nosso pedido mínimo são oito peças podendo variar modelos cores estampas aí pessoal ó a nossa regata estampada sai por apenas 35 reais por reais ótimo olha as estampas o tanto que tá lindas aí pessoal uma estampa mais linda que a outra ó certo tem manga 3 quarto também né tem tem a manga 3 quarto ó e aí pessoal até o extra G também do P ao extra G as estampas tão muito bonita tem também as cores lisas tá Diego hoje nós temos uma grande variedade de cores ela custa 35 reais aí pessoal foca na qualidade ó nos detalhes né perfeito a variedade de estampas aqui ó muito grande vocês enviam a partir de oito peças isso oito peças aí pessoal eles enviam a partir de oito peças podendo variar os modelos vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo WhatsApp Instagram dessa loja se você gostou dessa dica não esquece deixar aquele like até o próximo vídeo pessoal tchau tchau